O prefeito Eduardo Paquato e o secretário de transporte da equipe, pela indicação que tivemos aqui em conjunto, eu e o presidente, para que fosse colocado o quebra-mola na rua de deficiência, e foi colocado esse quebra-mola, que sofreu o reflexo esse final de semana, um final de semana com sol, a praia cheia, com bastante veículo na pista e não houve nenhum acidente na rua de deficiência, então sabemos que todos os anos de semana havia sete acidentes na rua de deficiência, e esse ano de semana, graças ao prefeito, secretário de transporte, que foi colocado o quebra-mola na cidade de deficiência, e não aconteceu nenhum acidente. E também agradecer ao presidente Eduardo Paquato, pelo início da obra do asfaltamento da rua de deficiência. Muito obrigado, presidente.